Fala jogadores, tudo? Beleza? Timo de volta, dessa vez com uma dica de Elden Ring Galera, eu vou mostrar pra vocês como faz pra pegar o escaravelho de ouro E pra que serve o escaravelho de ouro? Esse item serve pra aumentar a quantidade de runas que você ganha ao derrotar um inimigo Sem mais delongas, bora lá Já marquei no mapa agora há pouco, como vocês viram, certo? Fica um ponto de save ao lado daquele monóculo que fica no mapa, nessa área das lamas púdridas, certo? Você vai seguir exatamente esse caminho que eu tô fazendo Você vai passar por todos os inimigos, você pode ignorar todos eles E quando você ver esse galho, você vai seguir esse caminho exatamente como eu estou fazendo Você vai dar de cara com a entrada, certo? De uma área secreta O qual eu vou mostrar como que faz pra chegar aonde fica o item A partir daqui, recomendo que vocês sigam exatamente como eu estou fazendo, certo? Porque essa área do Gabe, nessa caverna Tem todo o percurso até o final dele Até chegar o boss que vai te dar o item, certo? É coberto por essa lama que te vai causar dano de podridão E vai dificultar muito você chegar no boss já com esse tipo de dano, certo? Você pode chegar nesse piso na frente E aguardar até essa barra secar pra que você possa continuar E não tenha essa aflição até chegar o boss, ok? Fiz um pequeno corte pra gente ganhar tempo, certo? Eu já consegui baixar o suficiente pra que eu possa prosseguir, certo? Vocês usem tocha ou essa luminária que eu carrego na cintura Pra poder iluminar o ambiente E seguir exatamente esse percurso que o tio tá fazendo, ok? Ok? Basicamente esse foi o caminho, certo pessoal? Aqui na frente vai ter uma parede amarela Aquela de acesso ao boss Você vai até rodar um boss, certo? Que na verdade é bem chato, são dois bosses juntos E vai te dar o item escaravela de ouro Que te aumenta em torno de 20% do teu ganho de runas Beleza? Valeu e até a próxima dica Música Música Música